Salve, salve, galera que curte o meu canal, tudo bem com vocês? Aqui é o Black, trazendo mais uma notícia pra vocês. Quer dizer, é o seguinte, vamos aqui a notícia que o Xbox Game Pass... Xbox Game Pass, não... Xbox One S, chegou oficialmente ao Brasil em setembro. Eu vou comentar alguma coisa sobre isso aqui, vamos lá. Aqui, ó, William Puccinelli. Pra quem não sabe quem é esse cara aqui, é um gerente aqui do Brasil, de marketing do Xbox aqui no Brasil. É esse cara aqui, ó, tá ligado aqui, ó, do Xbox BR. É esse cara aqui, o William Puccinelli. Esse é o William Puccinelli. Ele deu uma resposta aqui a uma pessoa aqui no Twitter, falando que em breve, cara, em setembro... Ele não deu uma data específica, mas em setembro vai chegar o Xbox One S no Brasil. Para ser vendido oficialmente no Brasil, né? Eu vou deixar o link na descrição do Xbox Power e eu vou falar pra vocês o que significa isso. É o seguinte, cara, eu recomendo fortemente você comprar um Xbox One. Um Xbox One Fat mesmo. O Xbox One S era meio duvidoso. Eu não poderia recomendar, assim, compre um Xbox One S, tá ligado? Eu poderia até recomendar. Mas tem algumas variáveis, algumas coisas que você deve levar em consideração. Por quê? O Xbox One S, ele não está sendo vendido ainda oficialmente no Brasil. Então, se você comprar, vai ser desportado. Vai ser de alguém que comprou no Paraguai, comprou nos Estados Unidos e trouxe pra cá. Então, esse alguém ou essa loja, ela pode te dar lá três meses de garantia, mas não uma garantia oficial da Microsoft. Ela pode te dar uma garantia da loja, mas não da Microsoft, porque o produto ainda não está oficialmente no Brasil. Seria quase que ilegal ela... Ela... Como é que eu posso falar? Dar apoio àquele produto, mas o produto ainda não está aqui no Brasil oficialmente, tá ligado? E sim de formas, assim, de exportação, esse tipo de coisas, assim. Então, é muito importante essa chegada do Xbox One S no Brasil. Pra você poder comprar em lojas oficiais, como Casas Bahia, Americanas, sei lá, Walmart, esse tipo de loja, assim, oficialmente, com a garantia da Microsoft. Você compra lá com um ano de garantia, ou, sei lá, dois anos, um ano da loja, mais um ano da... Um ano da Microsoft, mais um ano da loja, como você consegue comprar nas Casas Bahia lá, adicionando mais um ano, pagando um pouco mais e adicionando mais um ano. E assim você tem uma maior segurança em comprar um Xbox One S. Por que maior segurança? Porque todos nós sabemos que produtos eletrônicos, ou até carro mesmo, muitas das vezes são montados por computadores, ou até passam por algum processo de montagem até manual também. E isso, cara, pode, às vezes, gerar algum tipo de problema mecânico, algum tipo de problema de fabricação. E, cara, às vezes você pode dar um azar de pegar um console, ou pegar, isso é qualquer tipo de produto, de pegar um console que já veio com algum produto, com algum defeito de fábrica. É por isso que eles dão uma garantia do fabricante, uma garantia de um ano, porque pode isso acontecer. Então, se você der um azar de comprar um produto exportado e daqui a pouco tempo ele der algum problema, então, cara, você não vai ter a quem recorrer praticamente. Você vai ter que pagar um técnico para consertar o seu produto. E com a garantia, você não pagaria esse técnico, você já iria direto para a Microsoft e ela mesma já resolveria o problema cobrindo a garantia. Tá ligado? Então, é muito importante isso, cara, com a chegada oficial do Xbox One S no Brasil, para você comprar e ter a garantia, ter o sossego, tá ligado? De ter comprado o produto e ter o apoio da Microsoft, caso ele der algum problema, para você ligar também. Porque muitas das vezes, você, quando liga para o suporte e fala que é um Xbox One S, eles geralmente não te ajudam com esse produto. Eles só ajudam com o produto que está oficial, o Xbox One Fat, por enquanto. Eu já vi pessoas reclamando sobre isso, muitas pessoas, não é uma, duas pessoas não. Muitas pessoas reclamaram comigo que estavam com um problema lá de HDR, alguma coisa no Xbox. Aí ele foi tentar entrar em contato com o suporte e, infelizmente, eles não puderam dar mais apoio a ele, por causa que era um produto que ainda não estava no Brasil. Então, basicamente, é isso daí. Xbox One S chegando no Brasil e isso vai tornar mais fácil e viável para você que ainda não comprou e pense em comprar um Xbox One. Então, já compre o Xbox One S, que o Fat já saiu de produção, mas ainda é um console incrível. Tanto é que eu tenho o meu aqui e não pretendo desfazer dele. Mas para quem não tem nenhum console, já compre o S de uma vez. Ele traz algumas melhorias que é significante, que é sim bacana. Como ele é menor, tem uma fonte externa, então já não precisa ficar carregando fonte. Ele é mais otimizado, é menor, gasta menos energia. Se eu não me engano, ele também tem o leitor Blu-ray, Blu-ray 4K. Ele faz streaming de filmes do Netflix, do YouTube, a 4K. Então, tem algumas coisas bem melhores. Mas o controle dele é Bluetooth, o controle desse aqui é do Fat. Esse daqui, ele é o controle que ele tem a travinha aqui e ele faz assim, o outro ele desce por inteiro. E esse daqui, se você aperta aqui em cima, ele não desce. Então, isso, são melhorias que valem a pena sim a compra já de um console Xbox One S. Beleza? Então, esse vídeo vai ficando por aqui. Tamo junto, comenta qualquer coisa e se inscreve no canal se tiver vontade. Tá ligado? É isso aí. Deixa o like e valeu e fui! É nóis! Tchau, tchau, tchau.